Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês, galera, um gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês um campeão que é extremamente forte. Eu ia trazer pra vocês, galera, Mordekaiser com a estratégia do Mordekaiser anti-jogo, tá? Nessa estratégia, a gente faz uma build aí focada em perseguir o adversário pra que a gente possa aí não só prender o adversário na nossa útil, mas não porque seja impossível ele fugir da gente, né? Pra quem não sabe a útil do Mordekaiser, família, ele leva o adversário para o reino da morte, tá? Que é o domínio aí do Mordekaiser, onde o adversário é obrigado a lutar com você ou apenas morrer, tá? De forma injusta. Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês não só uma partida com o Mordekaiser, mas também trazendo pra vocês a build do Mordekaiser anti-jogo, onde fazemos aí, tenta aí, pra privilegiar, tá? Esse recurso que é o ultimate do Mordekaiser, tá bom? Então bora que bora pra essa partida. Vamos falar aí, eu tô jogando contra a Camille, que é a campeã bem forte. Alguns consideram ela counter de Mordekaiser, né, rapaziada? Mas acredito que consegui um bom jogo com ela com bastante tranquilidade, tá bom? Então bora que bora pra essa partida. Conseguimos já encaixar uma boa jogada, juntamente com a Briar aqui em cima da Camille, tá? Por conta do meu Qzão. O Qzinho do Mordekaiser, família, pra quem não sabe, ele bate com a massa no chão. E se a massa pegar apenas no campeão e não só nos minions, o dano é aumentado, tá, rapaziada? Por isso que eu consegui matar ela com muita facilidade utilizando essa jogada do Q, tá bom? Então eu vou puxar essa rota aqui, bora que bora já capitalizar nosso primeiro item aqui com o Gold do First Blood. Beleza, galera? Temos aqui alguns minions, né? Mas vamos conseguir pegar tranquilamente pra poder voltar à base e botar esses minions em direção a tudo. Certo? Então bora que bora pra essa gameplay. Se você gosta do meu conteúdo, eu peço humildemente que você deixe seu like. Seu like é muito importante pra ajudar o engajamento do canal. Agora, rapaziada, são 1h19, tá? Tá, amanhã. Tá dando pra ver o horário aí certinho. 1h19, tá? Eu tô aqui queira manhã em playzona pra vocês. Aqui na noite sombria. Será que, mano? Mas, mano, noite é... Uma da manhã tá cedo, né, rapaziada? É, mano. Mas eu acordo às sete horas, tá, rapaziada? Pra dar o trampo aí. E ainda tenho faculdade. Hoje, sábado, não tem faculdade, mas é o dia do descanso, né? Mas, rapaziada, se você puder deixar o like pra incentivar o meu trabalho. Ajuda muito, 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 tá bom? Tô aqui queira manhã em playzona pra vocês. E, quando vocês não dão like, o YouTube não recomenda o conteúdo. Então, mesmo que eu faça uma boa gameplay, um bom vídeo, o YouTube não recomenda e prejudica totalmente a entrega pros inscritos. Então, se você puder me ajudar com o seu like e com o comentário pra ajudar o engajamento, faz toda a diferença pro meu trabalho, tá bom? Bora que bora, família. E bom sábado pra vocês. Vou continuar farmando aqui, tá? A Camila é a campeã, que ela é muito perigosa, mano, por conta dessa passiva dela. Conrado, como assim, mano? Que passiva é essa, tá? Vocês viram que quando eu comecei a bater na camila, ela ganha um escudo, galera? Esse escudo faz com que ela aguente mais dano do que o normal, quando dá ali o seu auto-ataque, com a passiva ativada. E esse escudo, ele é counter do seu tipo de dano. Mara, como assim? Se você for um campeão que dá dano a B, o escudo vai ser a D. Se você for um campeão que dá dano a B, o escudo vai ser a B. A parte boy, como o Mordecai é um campeão meio híbrido, esse escudo acaba não sendo aí, pra não ficar isso assim, tá? Mas ainda assim é bem perigoso, porque você acha que vai solar ela, do nada ela ganha um escudo e te sola. Então, tem que tomar muito cuidado, certo? O W do Mordecai, tá? Continuando a explicação das skills, você vai conjurar um escudo, que após alguns segundos, tá? Esse escudo vai virar a vida pra você. Beleza, galera? Então, você vai estacar essa barrinha embaixo da vida, tá? E quando você utilizar o W, essa barrinha vai se transformar no escudo, que depois vai virar a vida, tá bom? Então, bora que bora. Vamos para baixo novamente, a Camille tá crachada embaixo da torre, não tem muito o que ela fazer. A gente vai continuar aqui e construir nossos itens de dano, tá bom? Começamos aqui com a varinha explosiva e agora fizemos o item aqui do Toma Amplificador, pra que a gente tenha o máximo de AP possível no escudo do jogo, beleza? A gente tá fazendo várias lutas, tá? Mas apesar do começo difícil, o Abriar conseguiu encaixar uma boa kill agora, um bom abate. Meu time tem um late game bem sofrível, porque a gente não tem atirador. Mas como o Mordecais é o campeão que tem um jogo muito forte, família, talvez mesmo sem atirador nós consigamos aqui fazer um estrago. Ganha essa partida, né? Carregando de Mordecais. Beleza. Vamos na ignorada lá no bot um pouquinho agora. Torcer pra que meu time consiga ganhar as trocas, né? Porque a gente realmente só pode torcer, a gente tá muito longe. Mas conseguimos, né? Kill lá embaixo, talvez a gente consiga mais uma no dragão. E o jogo vai se encaminhando muito bem pra gente. A Camille, ela saiu do top, família. Se ela sair do top, a gente aproveita pra farmar e levar a torre, tá bom? Vamos tirar aqui toda essa wave da Camille, porque ela tá no mid, então ela não vai conseguir farmar. E vamos bater bastante nessa torre. Passou dos 5 minutos, a torre começa a tomar mais dano, tá? Porque a torre até o segundo jogo, ela tem uma passiva chamada Armadura Reforçada. Como a torre já passou dos 5 minutos, ela perdeu essa Armadura Reforçada. Fazendo com que a gente consiga dar mais dano nela com tranquilidade, tá bom? Ganha efeito da Vastlarva, porque a Briar já iniciou. Capricha no farm, galera. Agora é um olho aqui no top e um olho na Briar, por quê? Ah... O Anidali pode querer atrapalhar na Vastlarva. O Anidali pode querer me gankar. Como eu tô muito forte, galera, pode ser que a Camille não... A Dindali me gank e morra. Então eu vou jogar bem avançado, mas com cuidado, beleza? Já tô com os rios. Não pode dar mole, eu vou sair já dessa troca aí, por quê? Beleza. Vou recuar, porque eu não sei onde tá Anidali e eu não tenho ult, né? Não tenho vida pra aguentar fazer 2x1. Então eu vou recuar e continuar com a minha vantagem, galera. Tem que ser calmo de Mordekaiser. Se você jogar emocionado, você perde sua vantagem facilmente, tá bom? Vou vender todos os meus itens pra já fazer o Relay. Porque o Relay vai me dar a passiva, tá? De causar slow enquanto estiver família. Aperto o Q e aperto o E, Chacão. Enquanto estiver causando dano mágico no adversário. Como assim? Quando eu enche... Meu Deus, aperto o E, Chacão. Tá aqui no E? Tá bom. Quando a gente tiver com a nossa passiva ativada, que a gente dá dano mágico em área, a gente vai, rapaziada, dar slow no adversário, tá? Fazendo com que fique praticamente impossível dele fugir de nós. Tá bom. Pra que a gente possa ter essa pressão, a gente precisa... Tá ganhando a rota, né, rapaziada? Por que eu não posso dar o Vry Extend e morrer? Isso. Farm não tá muito bom, porque eu tô, mano, praticamente jogando com o olho no peixe e outro no gato. Pra identificar o gameplay do meu time, pra eu poder compensar depois, tá? Tô falando de olho em quem é bom lá, pra eu poder saber quem que eu tenho que focar. Vou recalcar o meu dono. Matou ali. Como o meu time tá meio que trolando o mapa, eu vou compensando aqui, família, limpando a wave do mid também, tá ligado? Porque a ideia é ganhar o jogo e estombar, fazer um V9. E eu vou, eita, trocando dano ali. Eu realmente preciso ganhar o top e ganhar a dança ali quando ela vir, galera. Pra isso, eu tenho que jogar muito atento. Tá vendo que quando eu dou o Qzinho, a Camille toma slow, é por conta do Relay, tá? Boa. Recuperei 100% da vida que eu perdi. E eu não vou me expor no dragão, não, tá? Porque é muito longe, eu não tenho TP. Vou só puxar o top. Talvez pegar uma bate na Camille. Ela trolou que ela tá longe da torre dela, galera. E aí eu só apertei R, prendi ela no mundo sombrio. E foi anti-jogo, é impossível o cara sobreviver ou fugir, tá? Isso é o poder do Mordecai, família. Você viu que eu não fiz nada, apertei R e matei, mano. É realmente anti-jogo, não tem competição, sacou? Eu aperto R e o cara morre. Pode ver que meu time tá sendo amassado, família. Porque meu time tá sendo humilhado no jogo, tá? A gente tá destruindo o top aqui, com foco em distribuir isso no late game. Como minha bot tem dois magos, eles têm muito poder de... Limpar a wave, então meu time não toma pressão, tá? Baixa na wave pra poder limpar. E vamos tentar armadilha pra Camille aqui. Boa. Mais um abate concluído, tá? Tamo, mano. Vamos mal estompe aqui no top. E vamos fazer o astilar porque a torre vai cair, tá? Só questão de tempo. Tô com o item completo, vou pro segundo. O Jin tá querendo carregar a família. Então o jogo contra ele é em cima de um handwing que a gente vai construir já já, tá bom? Ignitei o Yone sem dó. Pra buscar o abate e buscar o carregamento através do nosso gameplay, família. Pega esses astilarmos aqui, é um objetivo muito importante. Vai dar pra gente ir dando um verdadeiro na torre, tá? E vai encaminhar pra uma pressão bem legal no top. Vamos pra base agora. O dano dos caras é tudo AD. Então eu vou fazer uma bota de armadura e vou fazer já um item pra começar o nosso handwing, tá bom, galera? O que a gente vai fazer o handwing? O handwing, ele tira uma porcentagem do dano crítico que a gente toma, tá? 30% do dano crítico. Ou seja, como o Jin é um campeão que vai fazer um gumi, provavelmente, e ele tem muito dano crítico, o handwing vai ajudar bastante a gente a tancar. Porque 30% aí a menos de dano é muita coisa, né, galera? Além disso, vai juntar com a bota, que dá 12% a menos de dano proveniente de auto-ataque. E esses dois itens juntos fazem com que nós tanquemos muito facilmente esses campeões que estão querendo atrapalhar nossa vida, se no caso é o Kadadinho. E o próprio Ionic futuramente vai dar um trabalho. A Briar pegou alguns abates ali jogando conosco e tá começando a atribuir esses abates pelo mapa aí, utilizando o Ultimate Poderosa em área, tá bom? A pressão fica sinistra, tá? Como eu falei pra vocês, família, é anti-jogo mesmo, tá? Tipo, a Camille não consegue jogar contra mim, velho. Por conta não só da ult do Mordecais é roubada, como também do Relay, que é parte da nossa build. O dano em torres é absurdo por conta aí da vast larva, tá? Leva a torre dela e mata. Fazendo que seja impossível ela fugir. Família, é anti-jogo, mano. É anti-jogo mesmo. Agora você fala, ah, Corna, mas ela não... Ela consegue sair da sua ult. Não consegue quadra slow, tá vendo? É anti-jogo, mano. E eu não tô jogando bem. Lembrando, se você gosta desse gameplay, família, diferenciadas com essas builds estranhas, deixa o like, é muito importante no meu trabalho, tá bom? Vai na direção da Nidalee. Essa Nidalee é tudo menos boba, tá? A gente não pode dar mole pra ela, não. Então, abatemos mais um com tranquilidade. Tamo fazendo a diferença nessa partida, tá? Que é a ideia quando a gente tá jogando pra carregar com a build do Mordecais durante o jogo, beleza? Lembrando que as funas aparecem no começo do vídeo e também estão na descrição do vídeo, tá bom, galera? Se você passar lá, coloca um comentário pra me ajudar, beleza? Temos o vídeo do prestágio Randwin, que vai tirar 12% dos danos do Jin, tá? Lá no late game, vai também tirar... Não, 12% não. Tira 30% do dano do Jin no late game. Temos a bota que tira 12% do dano do Jin no late game, tá? E também temos aí... Esses dois itens que também servem tanto pro Ione quanto pro próprio dano físico da Camille, beleza? Temos o Relay pra fazer o Mordecais ter ulti antes de jogo, beleza? E agora vamos fazer o Manto Anula Magia pra começar o item de resistência mágica. Por quê? Porque a Nidalee é AP e ela tá afidada, tá? Então, esse recurso aí, antes de dano mágico, vai ser muito útil para nós no late game, porque vai parar o segundo campeão aí que pode dar trabalho pra gente no late game, que é a Nidalee, tá bom? Ajuda o meu time no objetivo valioso aqui, que é o Arauto Vale. Eu vou solicitar o seu objetivo, vamos ver se eu ganho, ganhei, fico feliz, tá? E vou distribuir vantagem pro mid, tá bom? Se abrir a Arfotop é bom, porque ela pega uma kill na Camille. Mas eu não vou soltar isso no top, porque eu não preciso ganhar o top. O top já tá ganho. E eu preciso ganhar o mid e ganhar a bot lane, tá? Então, por isso que eu vou invocar essa criatura do vazio aqui no mid. Vou na direção dos minions, bater na torre, limpar a wave, tá? E tentar levar essa torre com minhas crias do vazio, por conta que a gente pega todas as larvas e com o nosso farolto do vale, que é um monstro sinistro aí que vem do vazio pra nos ajudar a fazer um estrago na partida, beleza? Temos a Camille aqui querendo ajudar, é antes de jogo contra ela. E vamos fazer a cobertura do dragão, beleza? Usar de uma armadilha é muito bom, porque a gente acaba surpreendendo o adversário, tá? Abinindo um pouco antes, mas eu pensei que ele estaria no objetivo. Ela tá voando, tá voando a bichinha. Consegue um abate, consegue um abate. Tiro e anizou até a luta. Ativo um handwin. Tô lutando contra a 3, acabo com um nome dano absurdo. Não tenho ajuda do meu time, por isso acaba sendo abatido. Mas, talvez eu consiga dar um aqui pro meu veigo aí, né? Beleza. O item que eu vou fazer é o capuz do espectro, pra começar a construir família. Um item bem diferenciado, que é o resplendor do vazio. Com a arma, por que você vai fazer o resplendor do vazio? Porque esse item vai dar pra gente não só dano, tá? Como também vai dar reuniência mágica. O dano desse item, ele vem através, galera, da explosão da capa de fogo. Esse item, ele tem uma passiva chamada Imolar e Desolar. A passiva do Imolar faz com que, quando a gente causa ou sofre qualquer dano, a gente dê dano mágico, tá? Nos inimigos, beleza? E a passiva aqui do Desolar, ao abater no inimigo, você causa 57 por dano de dano mágico em área, beleza? Essa luta foi um pouco ruim, porque a gente não conseguiu garantir o dragão e pegou o som abate. Mas, família, meu time pegou algumas kills, né? Como meu time tava sendo amassado no começo do jogo, as luta vão ser meio assim, vão ser lutas difíceis, né? Vão ter que crescer aos poucos, beleza? Vocês perceberam que o campeão que tá dando mais trabalho lá é a Nidalee. Então, a US tem que ser na cara dela, tá? E a Residência Mágica tem que ser feita com urgência, no caso, nós já fizemos. Vamos dar uma pressão no bot agora. Nesse jogo, não adianta eu ficar levando o top sozinho, tá? Porque o meu time precisa de mim pra poder se manter na partida. Então, por isso que eu tô ajudando o Mid, e agora eu tô ajudando aqui a levar a torre do bot. Distribuir a vantagem do Mordekaiser é um dos jogos mais cruciais pra você poder ter um bom jogo com ele, ok? Vamos seguir movimentando com o Veigar aqui, fazer uma armadilha aqui no mato. É bom. Porque na hora que o Veigar sofrer alguma agressão, a gente oferece ajuda. Ele já entendeu a minha intenção. Ainda bem que eu tô muito tanque. Possível tanquear bastante. Florei esse cara. Tudo bem. Então, conta três campeões, né? E abatemos dois. Família, tá bom. Essa luta que a gente fez deu espaço pro meu time poder pegar a torre do top. E, se os caras tivessem espertos, talvez pegasse a torre do mid também. Como essas duas kills que nós pegamos, não só na Nidalee, como no próprio Ione, a gente deu espaço pra duas torres caírem no mapa, tanto a do mid quanto a do top. E construímos aí o Resplendor do Vazio, que é o item que vai nos dar. A passiva do Imolar e do Desolar, além de 450 de vida, 40 de extensão mágica, 10 de aceleração de habilidade e 100% de regeneração de vida básica. Beleza? Já over do meu time. Ó, se afastar daí, galera. Próximo drag. Volcanida. Vou comprar uma sentinela pra cuidar desses dragões, tá? Porque o fato de eu não estar matando 3 campeões é por conta dos dragões, família. Eu já tô forte pra matar 3 campeões no 4 contra 1. Mas como eu não tenho drag, acaba faltando essa pequena porcentagem de dano pra conseguir o êxito aí nessas lutas, tá bom? Parece que não, família, mas essa pequena porcentagem dos drags fazem diferença no médio prazo. Barão é um objetivo interessante pra ser feito nesse momento. Beleza? Mas como tem... Temos um time sem atirador, existe um grande risco de a gente não ter muita tranquilidade. Isso é over, galera. Drag. Vamos baitar. Tá? Bota uma wardzinha aqui. Ih, os caras vim viram. Viram. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E essa foi o gameplay de Mordekaiser. O meu time foi estompado, tá? Foi amassado, mas conseguiu me virar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, família. Deixa o like e comentário pra ajudar no engajamento. E tchau. Tchau.